Tiro-orteio dentro de um ônibus em São Paulo. Morreram dois assaltantes e um policial que reagiu. Um jovem foi atingido por tiro no caminho para a escola em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Polícia Federal descobre laboratório de produção de cocaína na Grande São Paulo e apreende 700 quilos da droga. A Europa suspende importação de carne de frango de 20 frigoríficos no Brasil. A decisão mostra a falta de confiança na capacidade do governo brasileiro em manter a qualidade da carne. Nos Estados Unidos, policial escapa por pouco de explosão depois de acidente de carro. Estudentes enfrentam a polícia no Chile para pedir universidade de graça. Franceses protestam contra a reforma da previdência proposta pelo governo. O Rio registra em três meses quase o mesmo número de casos de chikungunya de todo o ano passado. Tribunal Regional Federal nega recurso e determina a execução da pena do ex-ministro José de Seu. E o Supremo Tribunal Federal mantém prisão domiciliar do deputado afastado Paulo Maluf. Mulher de 64 anos que deu à luz tem alta em Belo Horizonte. É uma emoção. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Uma tentativa de assalto dentro de um ônibus terminou com sete pessoas malhadas no bairro do Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Três pessoas morreram, entre elas um policial militar apaisana que reagiu ao arrastão. Um motorista do aplicativo Uber foi morto depois de entrar numa favela e desobedecer regras impostas por traficantes na região metropolitana do Rio de Janeiro. Um caminhoneiro foi morto por assaltantes em São Paulo ao parar na rodovia para ajudar o motorista que tinha caído numa emboscada. Os criminosos fugiram sem levar nada. A Polícia Federal descobriu um laboratório de produção de cocaína muito bem equipado na região metropolitana de São Paulo. Seis pessoas foram presas juntamente com uma grande quantidade de droga. Entrou em vigor hoje a lei que aumenta a pena para o motorista que se envolver em acidentes dirigindo sob o efeito de álcool. Se houver morte, a pena pode ser de até oito anos de prisão. Em caso de lesão grave, a sentença para o motorista pode chegar a cinco anos. Nos dois casos, a habilitação será caçada permanentemente. E vamos a outras notícias pelo Brasil. A cidade de Santa Maria, no interior gaúcho, enfrenta um surto de toxoplasmose. A água contaminada pode ter sido a causa de pelo menos 14 casos da doença. A orientação agora é para que toda a população só beba água fervida. A União Europeia proibiu hoje a importação de frango de 20 frigoríficos brasileiros. O Brasil vai entrar agora com uma ação contra o bloco na Organização Mundial do Comércio. Reportagem de Sérgio Utti. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje manter o deputado afastado, Paulo Maluf, em prisão domiciliar. Em outra decisão, os ministros negaram o recurso contra a condenação de Maluf. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, negou o recurso da defesa do ex-ministro José Dirceu e a pena de 30 anos e 9 meses de prisão foi mantida. Cuba tem um novo presidente quase 60 anos depois de ser comandada somente pelos irmãos Castro. Miguel Dias Canel assumiu o poder prometendo modernizar o modelo econômico do país. Mas entre a população, poucos esperam mudanças. Eula Rocha. Foi divulgado o áudio da piloto do avião que fez um posto de emergência na Filadélfia, nos Estados Unidos, na terça-feira. Milhares de pessoas protestaram hoje em Paris contra as reformas trabalhistas propostas pelo presidente francês Emmanuel Macron. Daqui a pouco, em três meses, o Rio tem o mesmo número de casos de chikungunya que todo ano passado. Detentas grávidas ou mães de crianças de até 12 anos terão direito à liberdade a partir de amanhã. A gente volta já já. As grávidas ou mães de crianças de até 12 anos que cometeram crimes sem violência podem esperar o julgamento em liberdade. Um habeas corpus coletivo do Supremo Tribunal Federal, que entra em vigor amanhã, estendeu esse benefício a todas as brasileiras. Um tiroteio por dia. Esta é a realidade em quase a metade das escolas públicas do Rio de Janeiro. Hoje um aluno foi atingido na barriga quando estava indo para a escola. Veja a seguir. Polícia de São Paulo prende quadrilha que fraudava operadoras de TV por assinatura, telefonia e internet. Recebe alta em Belo Horizonte a mulher que teve PP aos 64 anos. A gente volta já já. A Polícia Civil de São Paulo fez hoje uma operação contra uma quadrilha que fraudava o sistema de cobrança de operadoras de TV por assinatura, telefonia e internet. O grupo fingia representar as empresas para oferecer planos mais baratos aos clientes. O valor desviado chega a 3 milhões de reais. Um debate entre duas senadoras aumentou o clima de tensão no Congresso. A discussão envolve uma TV árabe, denúncias de discriminação e até acusações de crime contra a segurança nacional. A Procuradoria-Geral da República pode entrar no caso. O Instituto da Cultura Árabe informou que repudia com veemência a declaração da senadora Ana Amélia do PP. Afirma que relacionar uma emissora de TV do mundo árabe a grupos terroristas é prática explícita de preconceito racial e discriminação, além de demonstrar desconhecimento sobre os países árabes. E Joaquim Barbosa reuniu-se hoje com a cúpula do PSB em Brasília. O partido quer lançar o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal como candidato à presidência. Mas mesmo animado com as pesquisas, Joaquim Barbosa ainda não aceitou. O presidente Michel Temer participou hoje de uma comemoração militar e ele ouviu críticas à impunidade. No Rio de Janeiro, o aumento dos casos de chikungunya preocupa as autoridades. Só de janeiro a março as ocorrências já chegam perto do total registrado no ano passado. Moradores do centro de Belém registraram uma agressão ao homem que teria tentado furtar um veículo. O espancamento demorou mais de uma hora até a chegada da polícia. Quase não tem nuvem sobre o sul, o sudeste e o centro-oeste, o que significa que esta sexta-feira fica com tempo seco e grande amplitude térmica. Belo Horizonte, por exemplo, vai dos 13 aos 27 graus. Porto Alegre salta de 19 para 31. As temperaturas em Goiânia e em Curitiba também variam mais de 10 graus ao longo do dia. Brasília foi a capital mais fria do país hoje. Fez 15 graus e 9 décimos. E amanhã começa com essa média também. Tem previsão de chuva na faixa oeste e parte do Rio Grande do Sul, onde não cai quase nada de água há 20 dias. A sexta-feira e o fim de semana vão ser de chuva em Salvador com 27 graus. Na capital paulista, sol, friozinho nas manhãs e tardes bem agradáveis. No futebol pela Copa Libertadores Américo, Corinthians venceu o Independiente na Argentina e abriu vantagem na liderança do Grupo 7. Mais brasileiros estão descobrindo as vantagens dos programas de fidelidade. O número de inscritos aumentou 25% no ano passado. As passagens aéreas ainda são os prêmios mais resgatados. A mulher que deu à luz aos 64 anos teve alta em Belo Horizonte. A filha que nasceu na semana passada continua no hospital. Depois de 30 anos de tentativas, a mãe, claro, comemora a realização deste grande sonho. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.